E como foi o primeiro dia na polícia? Cara, o primeiro dia depois de formado? É, foi pra rua. Foi pra rua, hoje eu sou polícia na rua. Cara, o primeiro dia de formado, a gente se apresentou no batalhão lá no Guarujá, aquele bando de recruta, né? Aí, ouvimos um monte de ladainha, tipo... Sabe, vocês são a reserva moral do estado, que não sei o que... Aí depois você vai ver o cara que estava todo cheio de estrelas falando. Mano, esse cara é a reserva moral do estado? Ele tem moral pra falar alguma coisa dessa? A gente tem que ficar quieta, tem que ouvir. E aí a gente foi designado pra terceira CIA, eu mais uns 10, assim. Terceira CIA lá em Bertioga, no Guarujá até Bertioga. Todo mundo fardado e desarmado. Desarmado? Ah, vai lá. Ó pra onde? Lá em Bertioga. Onde fica? Ah, peraí. Aqui, ó. Aí quem tinha carro... Foi dando carona pros outros, né? Acho que a gente foi em... Em três carros. E pra achar é longe, hein? Ficando naquela época ainda, hoje tá mais acessível. Na verdade foi chegar lá, todo mundo desarmado. E ir embora desarmado, porque não pagaram arma no primeiro dia. Só apresentaram a gente lá na companhia e... Na verdade não fez nada. Só isso. Então foi meio que decepcionante o primeiro dia. Ah, cara. A gente entra na polícia querendo trabalhar, né? Fazendo trabalhar no que gosta, né, cara? E sempre tem a... Sempre tem uma mão ali pra te segurar, pra te desviar pra algum interesse. Então depois você descobre que às vezes aquela... Aquele ponto de comércio ali, naquela determinada loja. Você tem que ficar a viatura parada ali a cada 15 minutos. E não pode sair pra atender a ocorrência. Pô, mas por que que é essa farmácia aqui sim? A do seu Joaquim não? Você começa a entender por quê. Por que o comandante tá colocando lá? Por que que você vai na porta de uma faculdade e tem que ficar lá parado? Sem sair pra poder atender a ocorrência. E isso é uma coisa que a gente percebe logo de cara, né? Tem... As pessoas que podem, as pessoas que não podem, né? Nunca existe uma igualdade, uma totalidade, né? Então você percebe que... Aquele cara que te recebe... Ah, esse aqui é o comandante. Igual o filme do Bop, ó. Tenho a honra de comandar. Os caras mais honestos. Mais bravos. Mas... Não, não é. Mas você já teve essa impressão ali? Já? Eu já estive na escola. Eu já estive na escola. Eu já tinha convivência com os meus tios, né? Mas na escola você vê... Vou dar um exemplo. Tinha um capitão lá extremamente arrogante. Hoje ele é aposentado já, coronado. Extremamente arrogante. Pertinente. E um dia foi a avaliação de... De instrutores e os alunos que fazem. Porque essa avaliação vai pra... Iria... Na época iria, né? Pra... Pro setor de ensino da PM. Pra esse cara se avaliar. Se a nota dele fosse baixa. Ele não podia mais dar aula. Mas na PM é interessantíssimo pro oficial dar aula. Porque depois de um certo tempo. Eu não sei se são... Três anos ou cinco. Todo aquele dinheiro... Hora aula. Incorpora no salário dele quando ele aposentar. Então por isso que você entra em muito quarto. Oh, mas cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ah, tá dando aula. Ah, tá lá na escola de soldado. Ah, tá lá no Barro Branco. Ah, tá lá no Cefap. Ah, tá não sei aonde. Porque eles já vão fazendo isso pra incorporar no salário. Aí chegou a avaliação desse cara. Eu fui de um dos alunos que foi sorteado pra fazer. E... Pô, é verdade. O Capitão é extremamente arrogante. Ele não sabe ensinar. Ele não tem didática. Todo mundo vai mal na matéria dele. Porque ele só quer contar a ocorrência. E não sei o que, não sei o que. Falar do suploma dele. E... E nota dele é zero. E você tinha que dar o seu nome ali. Sim, mas... Lógico que eu falei. Não é o que eu faço hoje em dia? Não, mas ali você tava no começo, né? Não, mas eu fazia, né, cara? Só sou eu que tô falando a minha opinião. Vocês perguntaram a minha opinião é essa. E aí colocou o pessoal da... Em forma da escola. E... Começou a sortear de novo. Falei, ó. Fala, aluno. Falei, mas a gente já não deu nota. Inclusive eu dei zero pra ele. Eu coloquei que é isso, isso, isso. Aí cala a boca. Eu saí de forma. Aí colocaram um outro pessoal pra poder... Então... Você já vê que é uma mentira. Já é que é manipulado, né? Já tem o comandante... Muitas vezes, hein? São pouquíssimos os que prestam, mas... A maioria das vezes eles já querem... Demonstrar... Que é pra cumprir ordem. Tá errado, mas faz o que eu tô falando e acabou. É vantagem pra ele. Por isso que eu falei. Vai ter que mentir no perfil... No exame psicológico. E depois nas provas. É... Prova de... O psicotécnico em si, ele não é difícil, né? Você dá uma estudada antes... Vê um pouco de teoria e tal... Não tem problema. Hoje tem até muito cursinho que faz, né? Mas... O que pega mesmo é esse lado psicológico, né? Às vezes a pessoa tem um preparo muito grande... Tem que ter, né? Porque é uma profissional formada... E ela te induz a falar o que quer. Ou às vezes ela te induz a falar o que você não tá percebendo. E isso... Vai te prejudicar. Se você se mostrar quem é de verdade. Né? Alguém que questiona. Alguém que busca o saber. Alguém que tem certos princípios que jamais podem ser violados. Isso incomoda. Se você é uma pessoa assim, você não consegue ser manipulada. Então ali quando você já avaliou ele mal, já ficou meio que na mira deles aí. Ah, sempre fiquei. O que você acha que eu me ia pra faculdade lá? Alguma desculpa eles arrumavam pra... Pra segurar. Pra dar LC lá e ter que passar o final de semana no quartel. Tchau. 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 Tchau.